FUTBALL TEAM Viva as emoções de uma partida real ao jogar os campeonatos online Entre no jogo, crie seu time, desenvolva seu estádio, reúna jogadores, personalize e treine seu atleta Colecione itens, abra pacotes, faça upgrades e trocas e torne-se o melhor Registre-se pelo link na descrição e receba 200 pontos de energia como bônus Quer comprar o FUTBALL MANAGER 2021? A loja FM Brasil é especialista na venda de produtos Possui os melhores preços e as melhores condições do mercado Link na descrição Garanta agora maior e melhor update do Brasil para o seu FUTBALL MANAGER 2020 e 2021 BRASIL MUNDIUP, link na descrição Salve, salve, clarinha do YouTube! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo tutorial E hoje vamos falar de FUTBALL MANAGER 2022 Vamos estar falando de correções de licenciamentos dos times do Brasil E alguns outros times que estão sem o nome correto Estão com o nome fictício, como vocês podem ver aqui a Liga do Brasil está tudo com os nomes abreviados Estão com as cores todas erradas Eu vou estar corrigindo isso e é bem fácil Vamos lá para o tutorial Então galera, o tutorial é o seguinte Eu vou deixar um link para vocês Para vocês estarem baixando Esse arquivinho aqui Que vem compactado no WinRAR Quem não tem WinRAR, baixa aí também Aqui está a pastinha Vocês vão estar clicando com o direito Vocês vão estar extraindo aqui Vai estar extraindo um arquivo Vai estar extraindo esse arquivinho aqui Para vocês, vocês dão dois cliques Esses dois arquivos vocês vão estar selecionando Vão dar um CTRL C CTRL C Vocês agora vão na pasta Vocês vão procurar aí no computador de vocês Vão no disco local C No meu caso aqui eu uso o disco local D Para estar procurando E vão na Steam Steam, vou mostrar aqui para vocês Vão na Steam, Maps, Command, Football Manager 2022 Vocês vão na pasta Data Database Vocês vão na pasta TB Clicando vão ter esses dois arquivos aqui O 22.00 e o 22.01 Vocês vão estar colocando aquele arquivo Que vocês fizeram a extração Nessas duas pastas aqui Essas duas pastas aqui São as atualizações do Football Manager 2022 Vamos lá Vamos estar fazendo na 22.00 Primeiro você vai na pasta LNC Dá dois cliques na LNC All Chegando na pasta All Vocês vão deletar o arquivo Segurando CTRL O arquivo fake O arquivo LNC Listen Done E o NLEG E vão dar um delete Vão dar um delete Depois vocês vão estar dando um CTRL CTRL V Que é os dois arquivos que você fez o download Que você extraiu lá O link vai estar na descrição para vocês Feito isso Vocês voltam Na pasta Vocês voltam na pasta 22.00 Vocês agora vão na 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 pasta Editor Permanente Vocês vão estar deletando a pasta fake Galera Deleta a pasta fake Aí Deletando a pasta fake Você vai voltar Né Vão na DBC Vão na pasta DBC Vocês vão estar clicando no Permanente Vocês vão estar deletando os arquivos É Brasil Kit Forbidden License License 2 E esse outro License 2 Aqui também E também os dois arquivos Zebra Deletando esses dois Vocês vão estar deletando Deletou Você vai estar voltando Vocês vão estar voltando aí Né Vão fazer todo esse procedimento Feito no No arquivo 22.00 Vocês vão fazer também no 22.01 Né Vocês vão estar fazendo o mesmo procedimento Que vocês fez no 22.00 Beleza Que são arquivos De atualização do jogo Vocês vão estar indo na pasta I N N E E E I L N C Vocês vão estar indo na pasta L N C Na pasta Vocês vão estar deletando Vocês vão estar deletando a pasta FAKE A pasta License DONE E o N LEAG Deleta A mesma coisa Vocês vão estar deletando Deletando os arquivos Galera Galera Vocês vão dar um CTRL CTRL V Né Pra tá É É Colando os arquivos Do Que vocês baixaram Aí Vocês vão estar voltando Né Vocês vão na pasta Edit Vão na pasta Edit Permanente Vocês vão estar deletando Os arquivos O FAKE Os arquivos FAKE Né Vocês vão estar deletando Vocês vão voltar Vocês agora vão na pasta DBC Clicando na pasta DBC Permanente Vocês vão estar deletando Os arquivos BRASIL FORB NAME LICENSE E LICENSE Os dois Arquivos LICENSE Né E os dois Arquivos ZEBRA Beleza Vocês vão estar deletando Feito isso Vocês agora vão Tá Abrindo o jogo Eu vou abrir o jogo aqui E já já voltamos Beleza galera Aqui no menu do jogo Vocês vão começar Um novo jogo Né Clicando em começar Um novo jogo Carreira Vocês podem ver aí Que os nomes Dos clubes Né Ficaram tudo correto Né mano Como vocês podem ver O América Mineiro O Atlético Paranaense Todos os times E eu também vou trazer Mais um tutorial aí De como colocar as logos No seu FM22 Beleza galera E quem não comprou O FM22 É Garanta já No link da descrição Aí A loja parceira Do canal aí Compre com o meu cupom Vocês vão estar tendo 10% de desconto E muito obrigado Esse foi o tutorial Valeu Deixa aquele like Se inscreva no canal E ative o sininho Para estar recebendo Novas notificações E tamo junto Valeu E fui E aí E aí Tchau, tchau.